Música Presidente, Conselho e Administração, Grupo Média Nacional reconhece e a situação política e a pandemia Covid-19, empresa Rassoro desafiou. Presidente, Conselho e Administração, Grupo Média Nacional, Jorge Serrano, ratou declaração, o Enjira participa e reprograma grande entrevista segunda semana. Na emba de ememem, e a situação política no pandemia, embe foi em Lyubá, de emememos, a empresa Siraceluk, enfrenta dificuldade no desafio, mas a empresa empresário busca a situação com cuidado. Emememos, a empresa Siraceluk, e dificuldades, e desafios, embe, a empresa empresário, por que a situação, no cuidado de todos. A gente está em Itatena muito bem, a gente rola parte a GMA e a Larenka Liorona, nós fomos em Itinan Lima, para a Rádio e a Televisão, mas em 2003, mais o Semanário, mais o Diário, a gente está em Itatena, a gente abriu 20 anos, só a Rádio e a Televisão, que foi a sua quinta aniversária, e ainda é por isso, porque é na área. A gente tem que ver a situação, a gente tem que ver a situação pandemiana, e a gente tem que ter redução, para a atividade de valor, e a gente tem que ter redução. Até funcionários, o trabalho tem que ter um, o serviço, o salário, o material, e a gente tem que ter tudo a necessidade, para ter redação, para ter informação, para ter administração, para ter produção, para ter uma questão. Então, teremos, a empresa toda, para ter ajustado, ser em condições, e a situação pandemia. Então, com a situação da economia, essa média é um desafio muito bom. Muito bem, nós estamos habituados a usar a média para a promoção, para os produtos que a gente mora na indústria, e nós estamos muito bem. E agora, nós estamos atentos que desde o Gêmen, Mouros, Maitina e Lima, nós estamos atentos, anunciando-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe, e nós estamos atentos para a importância do Gêmen. Economista Hélder López Ateten, qualia com a economia e a Timor-Leste, e a retina, Lima e Cuxne, Timor-Leste em economia sofre, também liga o Gêmen em existência, Gêmen, Bele sobrevive, e a recessão econômica, e a retina, antolunha laran. Em 2021, conforme dados preliminares do Ministério de Finanças, a retina, a economia se recupera para 1,5%. Mas, e daí, vai rir a Ita Liga, eu falei com o Gêmen em existência, Gêmen, Bele sobrevive, e a recessão econômica, e a retina, antolunha laran. E daí, a prestação é excepcional, em termos de capacidade Gêmen, e a situação, Bele sobrevive, e ultrapassa a situação, a recessão econômica. Mas, Gêmen nos precisa, lá o Gêmen diz, mas a companhia Cernem nos precisa dar atenção para a crise mundial agora, e a previsão para o mundo, que ela tem uma recessão econômica. Então, em todo mundo, tem uma recessão econômica, não tem implicação, não tem mais toa, não tem molesta. Então, se mudar empresas, tem que preparar uma recessão econômica, com a implicação, e a recessão econômica mundial, carrega, e está preparando o dia a soro. E o âmbito de comemoração de Gêmen, Niam, Badalalimane, Naimba Gêmen, agradecer a parte roto, e a confiança pública, e a situação difícil, com a anunciante Sira, com o patrocinador Sira Celuc, com a BNCTL, BNU, TelecomCEL, Timor Telecom Organização, no nosso governo. Efigênia Babu, Jacinto Fuka, Gêmen. Amém. Amém. Amém.